Eu fui ao jardim e ações Com fragrância pura e celeste O de então ouvir Terna e doce voz A voz gentil do mestre E alegria sempre esta voz Ouvi Eu te amo, ó pecador Mesmo a morte lá Sobre a cruz sofrer Pra sempre te redimir Ouvi sua voz divina Em tom dos sons tão suaves Que falavam a mim Com terror a igual A voz gentil das aves Que alegria sempre esta voz Ouvi Eu te amo, ó pecador Mesmo a morte lá Sobre a cruz sofrer Pra sempre te redimir Que alegria sempre esta voz Ouvi Eu te amo, ó pecador Eu te amo, ó pecador Mesmo a morte lá Sobre a cruz sofrer Pra sempre te redimir Pra sempre te redimir E a luz Eu te amo, ó pegue a nua Eu te amo, ó Eu te amo, ócora Eu te amo, ó cora